Olá fãs do melhor basquetebol do mundo Bem-vindos a mais um Triple Duplo O vosso videocast em português sobre NBA Eu sou o Márcio Martins do 725 Como habitualmente estou aqui com o Claudio Landim do NBA Fãs Portugal Oi pessoal, tudo bem em casa? Também do NBA Fãs Portugal Espero que me tenha essa música, João Força! João Costa Número 3, João? Número 23 Que saudades de ouvir esta música nas Finals? Do Fórum NBA Portugal e do Camisola 34, Flávio Silva Olá pessoal Também tens saudades de ouvir músicas nas finais? Eu ouvi há bem menos tempo do que eu E hoje temos um convidado Como prometemos no programa anterior Quando lançámos o convite No último Triple Duplo Para os nossos espectadores Que quisessem participar Para nos apresentarem a sua candidatura Entre as milhares de candidaturas Que recebemos Escolhemos o João Saraiva Olá João Olá, boa noite Obrigado pela oportunidade de me terem aqui Espero que corra bem João, podes dizer qual é que foi a frase que ganhou o concurso? Vai correr, vai correr de certeza bem João, hoje que se juntar aqui à nossa conversa sobre as finais Hoje o episódio de hoje é naturalmente totalmente dedicado às finais da NBA Finais que começaram há uma semana Parece que já foi há muito tempo Mas estas finais começaram com uma vitória dos Warriors Os Warriors ganharam o primeiro jogo em Oakland Primeiro jogo em casa E foi um jogo em que pensava Eu pensava e acho que a maioria do mundo A esmagadora maioria do mundo Pensou que a série estava acabada naquele jogo Foi um jogo em que os Warriors fizeram o suficiente para ganhar Não jogaram bem Ainda não jogaram bem esta série toda Mas fizeram o suficiente para ganhar Conseguiram ganhar após o prolongamento O prolongamento em que os Cavaliers Depois de 48 minutos bons Tiveram 5 minutos péssimos Em que não conseguiram marcar qualquer Quer dizer, marcaram 2 pontos Já no fim, quando já não estava, já não contava para nada Portanto, tiveram todo o prolongamento sem marcar pontos E pior que isso, o Kyrie Irving losingou-se Portanto, os Warriors ganharam o primeiro jogo Mesmo sem jogar bem Kyrie Irving losingou-se Costa, começamos por ti Pensávamos que era o fim da série Se já antes da série começar Pouca gente acreditava na vitória dos Cavs Depois desse jogo, eu acho que ninguém acreditava Que os Cavs pudessem ganhar esta série Pudessem se calhar ganhar qualquer jogo E que esta série iria terminar muito rapidamente Costa Era Primeiro Holandino, me vires as costas Pá, dê-me uma câmera agora Vocês nem estão a ver Pá, tem o outro dela Vendova está primeiro Bem, como é óbvio Fábio A verdade é que o percurso das equipas Márcio, desculpa O percurso das equipas tem influência no que a gente tem falado Os Warriors são uma equipa São uma equipa forte São uma equipa muito compacta Eu ainda hoje ouço as pessoas dizerem que os Golden State Warriors São uma jump shooting team O que não acho de tudo que seja verdade Mas a verdade é que eles começaram nervosos E as coisas não correram lá muito bem E os Cavs têm o LeBron James Por isso Estas coisas andaram aqui um bocado Para cá para lá Esse primeiro jogo Toda a gente pensava de início Inclusive eu Que o Irving ia ter que ter um papel determinante nesta equipa Para tirar um bocado do peso e da atenção Que é a defesa dos Warriors E fazer sobre o LeBron Mas eu acho Eu acho Que a abordagem dos Warriors no jogo 1 Foi a correta em relação ao LeBron James É verdade que lá como ele disse Foi ele que marcou os 44 pontos Concordo completamente com o que ele disse Mas marcou os 44 pontos Porque os Warriors deixaram Desafiaram-no a marcar 44 pontos E o melhor jogador do mundo marcou 44 pontos com todo o mérito Só que isso fez com que Ele não envolvesse os companheiros da mesma maneira E depois quando envolvia Não havia ritmo E isso pronto Isto é basicamente a minha opinião De como o jogo correu Os Warriors tiveram um primeiro período ridículo Mas todos temos noção O que é que aquela equipa Termente nem várias verdes no início A lesão do Kiri Como tu falaste Não achaste normal Aquela equipa dos Warriors Não tinha nenhum jogador Que eram todos rookies Nas finais Nenhum deles Tinha alguma vez Jogado um jogo das finais Portanto eu acho Aqueles níveis em início Acho que são normais Mas o Márcio Se é por aí 4 em 5 O outro lado O Dele também não é O Dele também é É quase Não é por aí 4 em 5 O Kiri O Schumpert O Trisantómito E o Modo de Gol Também não tinha dado nas finais Não é por aí É por aí Não foi Não é um jogador Não, não Eles têm jogadores na equipa Que já tiveram Já tiveram em finais Não é a mesma coisa Obviamente Mas ajuda É uma coisa Teres pessoas Que podem servir Como mentores E orientar E tens o Lebron Que é o maior líder Neles todos Ninguém sequer Que saiba O que é estar Numas finais O próprio Parking Tem 4 finais 4 Duas com o Celtic O Colombo E agora em Boston Eu compreendo O que vocês estão a dizer Mas eu acho Mais ou menos Porque o que eu vi Nesse primeiro período Foi Algum nervosismo Mas muita estupidez Se vocês me dizem Que isso é tudo Por serem rookies Nas finais Então também devia haver Muitas estupidez Do outro lado Influencia Influencia alguma coisa Concordo Mas não acho Que tenha sido Isso determinado Eles entraram nervosos Fizeram um primeiro período Terrível Mas Depois encaixaram E foram avançando Mas As coisas não estão a correr Bem para os Warriors Falando especificamente No fato do que tu me perguntaste No Kiri O Kiri Como eu disse Acho que teria que ter Um papel fundamental Nestas finais Por outro lado O fato de perderem o Kiri Faz com que A equipa dos Cavs Subam de produção Defensiva E Para mim Isso tem sido O verdadeiro O verdadeiro Segredo dos Cavs Nestas finais E E não ter O Kiri Que Toda a gente falou No primeiro jogo Ah deu dois abafos No Kiri E tal Teve bem defensivamente Se calhar Foi o melhor jogo Defensivo da carreira E mesmo assim Mesmo assim Não fez um bom jogo Defensivo O ter O De La Vadova Em vez do Kiri Ajuda defensivamente A equipa Nas finais E isso tem sido Marcante Na minha opinião Porque tem sido O jogo 12 E o jogo 3 Muito bem João Passamos agora A Joel Saraiva Eu sei que tu És fã Do LeBron James Tu costumas comentar Regularmente E sei que és um Grande defensor Do LeBron James Naquele Naquele jogo Naquele jogo 1 Quando o Cary Irving Se lesiona E depois as notícias Após o jogo De que ele tinha Fraturado a rótula E que não iria jogar mais Tu acreditavas Que seria possível Ainda Ganhar Algum jogo Que fosse na série E eventualmente Ter imposto de ganhar a série Ou achaste Que aquela série Estava terminada ali São perguntas diferentes Se era possível ganhar um jogo Eu acho que era possível Ganhar um jogo Ou seja Se as equipas mais baixas Na época regular Vão ganhando As equipas mais altas Nos playoffs Nós vemos Por exemplo Os Miami Em anos passados A não dar sweeps Na primeira ronda Ganhar um jogo Certamente Que achava Que era possível Agora Ganhar as séries Sinceramente Não estava à espera Eu já achava Que os Cleveland Tinham poucas hipóteses De ganhar logo Ao início Da série Com a lesão Do Cary Irving Ainda pior ficou Até porque os Cleveland Para criar o próprio lançamento Praticamente Só tem o Lebron e o J.R. Smith Neste momento E os Golden State São uma equipa de elite Ou seja Foram estatisticamente A segunda melhor equipa ofensiva Da temporada regular Foram aí a melhor equipa defensiva Na temporada regular E achei que por aí fora Ia-se complicar muito Para os Cleveland Além de que No primeiro jogo O Lebron jogou muito bem Golden State Não teve um bom jogo Mas também ainda não conseguiu ter Mas isso na altura Não estava à espera E pareceu-me que aquele É que era o jogo Que eles podiam ganhar Fora A partir daí Estava à espera De uma De uma eliminatória melhor Por parte dos Golden State E que neste momento Eles estivessem à frente Sim Eu estou contigo Nessa questão Que tu agora referiste No fim Eu quando vi aquele jogo 1 Eu pensei que No final do jogo 1 Eu achava Que os Kess Tinham desperdiçado A melhor oportunidade De ganhar um jogo Em Oakland Porque eu pensei que os Warriors Não fossem jogar Tão mal Outra vez E que aquela Tinha sido a oportunidade De ouro De eles ganharem um jogo E que tinham Desperdiçado Essa oportunidade Aparentemente Isso não aconteceu E tiveram outro Landin Tiveram outra oportunidade No jogo 2 Que não desperdiçaram E agora Landin Acreditas que Seja possível Estes Kess Fazerem Fazerem uma surpresa Depois do jogo 1 O que eu ouvi E também eu dizia Os Golden State Não vão ter um jogo Tão mal quanto este E os Cavs Não vão ter um jogo Tão bom Para andar por ali E as coisas Acabarem prolongamento Engana-me uma vez Como diz o Jorge Bush Fui me once Shame on you Fui me twice Ele não disse bem Mas é shame on me E nós já fomos enganados Não fomos enganados Nem uma Nem duas Nem três Eu acho que isto é Uma confirmação Que não é Não é por acaso Embora a fórmula Não seja a mesma Como vocês disseram O Caio Ele desejou-nos ali Na primeira No primeiro jogo E no segundo A abordagem Com o Dele Foi um bocado diferente Mas Mas a partir do momento Que E nós Nós caímos no erro De dizer Da maneira como é Que achávamos Que a equipa De Golden State E defender o Lebron Não falámos da maneira Como a equipa De A equipa dos Warriors A equipa dos Cavs Começou a falar dos Warriors Que é Atirarem O lavatório Para cima do Curry E negar a bola Ao Curry Atirar Cada vez que o Clay Thompson Agarra a bola E penetra Cai tudo em cima dele E desafiar o resto E desafiar o resto do pessoal Os Iguadalas Os Draymond Greenes Os Andrew Bogarts Os Harrison Barnes A meter a bola no chão E a tirar de fora E a resolver o que tinham que resolver E isto Esta fórmula Tem sido uma fórmula Que embora Tenham metido Continuam a meter ali os jogos Na corda bamba Tem sido terrível Para os Warriors Porque os Warriors Parece que Quando não conseguem entrar Na primeira Os Warriors Têm sempre Durante a época regulária Durante os playoffs Fora daqueles 2 jogos Ou 3 com o Memphis Conseguiram muito facilmente Entrar no seu set Ou seja Têm a jogada E se não entram na primeira opção Entram na segunda opção E o que nós temos visto É que a bola Não entra na primeira opção Não entra na segunda opção Não entra na terceira opção E depois já estão À procura O relógio já está nos 8 segundos E já andam ali todos À procura de ver qualquer coisa E o Dele Vadova Tem feito um grande trabalho Negando a bola O Bogat E acho que esta é a decepção Acho que nós falámos E tu próprio falaste Na Sport TV Quando te fizeste Do Bogat O rim protector O frontcourt Os dois possíveis Rim protectors Que era o defensive player of the year Que era o green E o Bogat Que têm sido massacrados Pelo Mozgov E pelo Tristan Thompson E a série Embora tenha andado É uma série assim Um menino Esquizofrênica Em que os Cavs Jogam 3 períodos Os Golden State Jogam o último E depois aquilo Acaba tudo assim Muito 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 rinhido Mas A questão em relação Às hipóteses À hipótese E este jogo 3 Se for mais do mesmo Os Golden State São capazes O jogo 3 não O jogo 4 Peço desculpa São capazes De Não sei Ficar para os livros da história Mas pelas razões erradas Tu Flávio Acreditas Na surpresa do Esquizofrênica Colocar a equipa E colocar a equipa Na corrida Mais falando em relação ao jogo 1 De facto Os Warriors Tiveram ali aquela entrada Que colocam um bocadinho Em causa O resto do jogo Mas depois Mais para a frente Conseguiram Até recuperar E mesmo chegar à vitória E de facto Também fiquei com essa ideia Que não esperava Que aquele jogo Se viesse a repetir E o que é certo É que tivemos aqui Algumas dificuldades Outra coisa Foi aquilo que nós Também já tínhamos falado No primeiro No programa De antevisor Foi aquela questão Do Lebron De não termos jogadores Claramente Fazer marcação Do Lebron E sim Aquela questão da zona Que foi muito visível Que o Lebron Andava ali E todos eles Estavam focados Na sua posição Para que de facto Não caírem No que os Kev Iriam procurar Que era ter Muita gente Em cima do Lebron E isso iria libertar Espaço para outros Atiradores Como o J.R. Smith E etc Que poderiam aí Causar mais dificuldades Mas de facto Aqui acho que Também ao perder o Curry Acho que Poderia ser aqui Algo que até Poderemos ver Que funcionou bem Porque com o Curry Em campo Se calhar o Lebron Tinha ali com quem Dividir a bola E agora é exclusivamente O Lebron E acho que Isso tem sido Também decisivo Para conseguirmos Ofensivamente O Lebron Tem liberdade total E os outros Praticamente Preocupam-se muito mais E são mais eficazes Ao nível da defesa E isso tem-se comprovado Que tem resultado bem Agora daqui para a frente Não me arrisco a dizer Que os Kev Não são caridades Pessoal Vocês não acham Que é ser demais Dizer esta história Do Kyrie Lesionose Há males que vêm Para o bem Entre aspas Não acham que é ser demais Até porque a rotação Dos Kev Está extremamente curta E eles andam a chegar Aos terceiros De 4 períodos Todos estourados Acham que isto aqui vai Acham que isto É o seguinte Eu acho que é muito cedo É Completamente cedo Os Kev neste momento Estão a ganhar 2-1 É perfeitamente possível Que os Warriors Ganhem os 3 jogos Os próximos jogos E ganhem a série 4-2 Portanto não é De todo impossível Nem um cenário Inimaginável Aliás Os Warriors Estiveram perante Este cenário Na série com os Grizzlies Estiveram a perder 2-1 Também Perderam o segundo jogo Em casa Perderam o primeiro Júlio e Méfice E depois ganharam Os 3 jogos seguintes E ganharam a série 4-2 Portanto É perfeitamente possível Por uma das razões Uma das razões Porquê isso pode acontecer É o que tu estás a dizer A rotação muito curta Dos Kev Poderá não aguentar Uma série Uma série longa E já Tivemos O Dela Avedosa Ontem já foi Porque teve Ficou Ficou desidratado E teve uma Não é um ataque De câmeras Entre as Mas estava olhando A dar câmeras Por tudo o que era lado Ele teve que ir Ao hospital Porque estava Vemos o Labrón Com a língua de fora Nos quartos períodos Em que marca 40 pontos Praticamente Nos 3 primeiros E depois no quarto Desaparece Entre as Tu interrompeste O Márcio Porque ele já não está Habituado a fazer Comentários muito longos Foi? Ah pronto Eu na edição faço Acho que é um bocadinho Gritar de vitória E dizer Ah o Kyrie O Kyrie não vai fazer falta O Kyrie Até foi bom Não estou a dizer isto Mas estou a dizer O que muita gente diz Que até é bom Que o Dele Tenha jogado Porque senão O Kyrie não conseguia Defendê-lo Porque eu acho Que ainda é cedo mais Eu acho que Se alguém for um pneu ali E não é for um pneu De se lesionar Se alguém for um pneu Em que não consegue Produzir Ou não consegue andar A perseguir Tanto o Clay Thompson Como o Kyrie Acho que Isto aqui pode virar Muito rápido Acho que pode ser curto Porque de facto É aquilo que vocês dizem Eles têm uma rotação Um bocadinho limitada Mas também precisamos Que os Warriors De facto Voltem ao seu nível Porque mantendo este nível Acho que é perfeitamente possível Eu pegando nisso Eu gostava de passar Aqui alguns temas Mais particulares Mas deixa-me só Dizer em relação a isso Que eu antes do jogo Antes do jogo 3 Comentei lá no grupo Do NBA Fans Portugal Que achava que Em relação a este jogo 3 Ia acontecer uma de duas coisas Ou os Warriors Ganhavam E o pessoal esquecia Se que a outra equipa Tem o LeBron James Ou os Cavs ganhavam E toda a gente ia esquecer A série dos Grizzlies Os Warriors Já estiveram nesta situação O pessoal está a dizer Está a olhar para isto Como Ai a melhor equipa Os Warriors Que fizeram um grande coisa E tal Estão a ser chocados Então Só que Eles já estiveram nesta situação Eles já perderam o jogo em casa Depois vieram para Foram fora Perderam o primeiro jogo E depois resolveram Os seus problemas E avançaram E seguiram E fizeram aquilo Que o Márcio disse Que pode acontecer Perfeitamente Que é ganhar os 3 jogos seguintes E ganhar a série 6x4 Eu não estou a dizer Que isto vai acontecer A questão é que Exatamente 4x2 Eu não estou a dizer Que isto vai acontecer A questão é que isto Está em cima da mesa E as pessoas Que estão Os Nostradamus Dos Golden State Acho que estão Estão a A enterrar A equipa dos Warriors Em tudo o que podemos Alegar Acerca de Serem inexperientes Acerca de acusar a pressão Não estarem inspirados Isso é tudo verdade E todos os Lovers do Lebron Que estão a dizer Ah Lebron Lebron com Com os Matraquicos Que as queres Ganha isto tudo Que é o maior Não sei o que Não sei o que mais Isto também é verdade Mas calma Isto está no jogo Está no jogo 3 O próximo jogo É muito importante Para vermos as coisas Mas isto não está decidido A questão é Para mim O fato mais importante Desta vitória No jogo 3 É Toda a gente Neste momento Já consegue apreciar A equipa especial Que é os Cubs Porque esta gente Esta equipa É muito especial Porque perderam Os jogadores importantes E E Continuam A A atuar A um nível muito alto Estão os jogadores A surpreender A contribuição Que estão a ter E isto é bom Os jogos Das finais Estão a ser feios Estão a ser lentos Mas eu estou a adorar isto Mal jogado Mas emocionante Mas eu estou a adorar isto Porque isto é Isto é mesmo assim É uma equipa Que está A storyline dos Cubs É delicioso E se eles acabam Por ganhar É claramente A melhor história Mas vamos ver Vamos ter calma Porque isto Não é que os Warriors Ainda não tenham estado Nesta exata posição Nestes playoffs Vamos ver como é que eles Reagem agora Ao jogo 4 Sim É claramente cedo Ainda há muito Ainda há muito Para jogar Ainda agora As finais começaram Portanto é muito cedo Ainda para Alguma equipa Fazer a festa Eu concordo Plenamente com a Costa Que esta final Não tem sido Bem jogada Não tem sido Bonita Não tem sido Nenhuma das equipas Tem sido Eficaz Muito eficaz Mas tem sido Uma final muito interessante Muito divertida De seguir E muito emocionante Não tem sido Bem jogada Mas tem sido De facto Muito divertido De ver Uma das questões Passando agora A questões Mais particulares Só para terminar Antes de passarmos Às questões particulares Eu acho que Independentemente Do que aconteça Ainda é cedo Mas independentemente Do que aconteça Eu acho que Os Cavs Terem conseguido Pôr o mundo A pensar Que eles podem ganhar Que era o que Ninguém acreditava No início E depois do jogo 1 Principalmente Eu acho que eles Terem conseguido Isso Já é uma grande Uma grande vitória Independentemente Do que aconteça Como tu disseste Já vai ser Uma série E uma equipa Especial E vamos ver Se o Lebron James Não será Ou não poderá ser O segundo MVP Da equipa Derrotada Se os Cavs Perderem esta série Eu estava a preparar Eu estava a preparar Essa pergunta Para depois do género Vocês acham Que isso é possível? Eu vou já lançar Essa questão Se os Cavs Perdem esta série Vocês acham Que pela segunda vez Na história da NBA O MVP Pode ser Da equipa Da equipa derrotada Já aconteceu uma vez Que foi o Jerry West Que nos Lakers Perderam Os Lakers Perderam a final Mas ele foi Foi o MVP Foi a única vez Em que isso aconteceu Na história da NBA Vocês acham Que é possível Isso acontecer Com o Lebron? Não acontece Por um simples motivo Se os Cavs Ganharem O Curry Especialmente o Curry Nem vou falar Do campeonato Não vai andar Nesta bitola Do andar a ser trancado Durante 3 períodos E depois no fim De parar Se os Golden State Querem ter alguma oportunidade Para ganhar Ele vai ter que estar Na série Com pés e cabeça E eu acho que Vão continuar com estas médias Os 40 10, 8 Ou qualquer coisa do género Numa equipa perdedora Se a outra equipa tiver Quais é que foram As médias do Lebron Nas finais do ano passado? 30 10 7 Por volta disso E o Danny Green E o Danny Green Ia ganhando o MVP Exato E o Danny Green Ia ganhando o MVP Por isso Se um jogador Como o Danny Green Teve No ano passado Não, há dois anos Se não me engano Com a história do Ray Allen Mas se o Danny Green Que foi o Danny Green Ia ganhando o MVP E estava na discussão Para ser o MVP Com esse estete Do Lebron Impressionantes Acho que um jogador Como o Curry A fazer 20 e piques 5-5 Ganha facilmente Acho que não 24 6.3 em assistências 5.3 em ressaltos Ele não está a fazer Não, não O Curry este ano Ele não está O Curry não está O Curry A gente sabe A gente sabe Que não está a jogar bem Mas não é os números Os números não estão a dizer Que ele não está a jogar nada É, não Mas não João, acho que João de Saraiva Isto agora com dois Joões Não é fácil Desculpa, desculpa Só para acrescentar O Lebron o ano passado fez Não Não, esqueçam Estou a ver um Estava a ir em 2011 Vistas as quantas Enquanto tu gosta É consultar as cábulas 16 pontos João de Saraiva Achas possível O Lebron ser o segundo jogador Na história A vencer E já estamos a fazer Muita futurologista Há aqui muitos decidos Mas se o Joões Perder esta série E se o Lebron Continuar a jogar Como tem jogado Pode levar o MVP? Depende Não depende só dele Em primeiro lugar Ou seja Se o Steph Curry Rebentar Como já foi aqui dito E realmente Começar a fazer Exibições impressionantes Sei lá Se ele no próximo jogo Mete 40 pontos Com uma eficiência brutal E faz 8 assistências Depois repete No jogo a seguir Em casa Nesse cenário O Steph Curry Mesmo estatisticamente Não está próximo Do Lebron Em produção bruta Mas está a fazer Uma série espetacular E facilmente Ganha o MVP Agora se Se os Cleveland Perdem Com o Lebron A jogar desta forma Com os 41 12 8 E nos Golden State Aquilo que acontece É o Curry Tem um grande jogo Depois no outro Já é o Klay Thompson Ou mantém Até este nível Exibicional Mas não aparecem Aquelas contribuições Surpresa Como por exemplo O do Dele Vadova O J.R. Smith Continua a não aparecer Na série O Moskov Também deixa de produzir E se calhar O Lebron Até consegue Arrecadar o MVP Mas Se eu acho provável Eu acho que é muito pouco Provável Porque estou à espera Que se Golden State Ganhe Ou o Curry Ou o Klay Thompson Vão disparar E fazer grandes exibições Eu acho Eu acho Que eles vão Eu acredito Que o Lebron Com O plantel curto Que o Scherzer tem Ele vai continuar A fazer números Estes números monstruosos E acredito Mesmo que baixem Um bocadinho Vai continuar A fazer grandes números E vai acabar A série Com grandes números Eu acho Que para alguém O bater Eu acho Que neste momento O Curry E o Thompson Teriam que fazer Grandes jogos A partir daqui O Curry Tempo aí Dois jogos Com 50 pontos Para Para desalojar Os Warriors São uma equipa Que tem Como falaste Aqui dois jogadores Que podem Entre eles Num jogo Um fazer uma exibição melhor Noutro Outra E aqui causa Logo aqui Um ponto Que não temos Uma figura Que tenha feito No caso No caso De não fazer Por exemplo O Curry Fazer os três jogos Excelentes Eu acho Que vai ser Um bocadinho complicado Porque Mesmo Qualquer um deles Tanto o Clay Como o Curry Qualquer um deles Que faça agora No mínimo Os dois bons jogos Certamente Já irá apagar Esta má imagem Que também tiveram Porque Ganhando o título Acho que aqui Podem ainda assim Sair como MVP Mas eu acho Que tendo aqui Dois jogadores Que estão Digamos Na mesma equipa A lutar Por esse prémio Aqui o Lebron Pode levar a melhor Por não termos Aqui um jogador Uma única figura A fazer uma boa exibição Mas acho que De facto O Lebron Sem ter oposição Na equipa E fazendo exibições Como tem feito até aqui Que de facto Tem sido ele O ponto lucral Para a equipa Conseguir estas vitórias Acho que De facto É possível Mas ainda assim Acho que Se os Warriors Ganharem Acho que Ainda assim Não será Atribuído ao Lebron E tu gostas É merecido Eu tenho uma coisa A dizer A relação Ao que tu disseste Eu acho E eu declaro já Neste momento O Lebron James Como o melhor jogador Das finais De 2015 Mas o prémio De MVP São coisas diferentes Que não o prémio De best player E a questão É essa Como tu disseste Só houve uma vez Que isto aconteceu E foi na primeira vez Foi na primeira vez Que foi atribuído O prémio De MVP Das finais Entretanto A liga aprendeu Entre aspas Entre aspas A minha opinião Em relação a isto É o seguinte É a mesma opinião Que eu tenho Em relação ao prémio De MVP Eu não concordo Que o Russell Westbrook Fosse considerado O MVP De época regular Por mais que Contribuição Incrível Que tenha dado Por mais que Que tenha feito Números monstruosos Ganhar Para mim É importante A gente vai entrar Aqui na definição Do que é Most valuable E ninguém é mais Valioso Para uma equipa Do que o Lebron Para os Cubs Isso é verdade Mas o most valuable Na NBA Costuma incluir Vencer Mesmo o Finals MVP Não é Finals Best Player Isso o prémio Para mim está atribuído E já estava atribuído À partida Mas pronto Em termos de contribuição E sei que a dizer Quais Agora Dar o prémio Ao jogador Da equipa Que perde Opa Verdade seja dita O Lebron James Está a montar um caso Para que seja Extremamente injusto Entre aspas Naquela questão de Ah e tal O Lebron foi melhor Que todos os outros Não sei o que Não sei o que mais Como é que é possível Não lhe darem o prémio Pronto lá está Isto entra na nossa Na nossa definição Do que é o prémio Também foi melhor No ano passado Diz? Também foi melhor No ano passado Foi melhor que o Leonard No ano passado Eu concordo Eu concordo O Lebron James O ano passado Foi melhor Aí era discutível Este era O Lebron Não sei Se era bem discutível O que é que é discutível? Eu acho que não sei Se era bem discutível Especialmente Numa equipa Como o Spurs Que é tudo O Leonard Teve umas séries Interessantes Mas bom Sem querer voltar As finais No ano passado Eu acho que era discutível E aí na dúvida Eu acho que se pode Atribuir ao jogador Da equipa vencedora Agora o Lebron Neste ano Prepara-se para E posso estar A falar cedo mais Porque na minha Muita coisa pode acontecer Mas o Lebron Está-se a preparar Para ser o melhor Jogador destes finais E assim A anos luz De qualquer outro Até agora Até agora Se fosse agora Era ele Mas sem qualquer hipótese Se eu fosse o Steve Kerr Se eu fosse o Steve Kerr O Lebron James Ia ser o melhor jogador Das séries De longe Porque eu retornava Ao que foi feito Do primeiro jogo E fazia isso até o fim Que eu acho que é a melhor hipótese De eles ganharem os jogos De eles ganharem os jogos Eu acho E continuo a achar Que A questão de atribuir O prémio A um jogador Que perdeu Errada Achei-se a noção errada Seja o Lebron Ou outro qualquer Agora Compreendo Que este ano O Lebron James Está a criar um caso Para pôr o pessoal na dúvida Próxima pergunta Será que Mátio de Levadova Tem a oportunidade De ganhar o MVP Das finais? Oh Então Oh o quê? Mas oh o quê? Assim? Oh Assim Oh É oh Vai ganhar o Mito Sim Vai ganhar o Mito Como você tem por outro Player das finais Do jogo 1 para o jogo 2 e 3 Bem pessoal Vamos fazer uma Uma pequena pausa Na segunda parte Vamos falar de algumas questões Mais particulares Do que é que os Warriors Têm feito mal Até aqui O que é que têm falhado E o que é que eles precisam De melhorar E também Não esquece que Apesar de terem feito Dois jogos Extraordinários Também não têm jogado Assim Têm jogado bem Dentro das possibilidades Dentro daquilo que têm à disposição Mas não têm também Não podemos dizer Que têm feito também Dois bons jogos Mas já vamos Sobre isso Já vamos falar na segunda parte Vamos fazer uma pequena pausa E já regressamos Até já Olá pessoal Bem vindos à segunda parte Do Triple Loop Como combinado Vamos então falar Na hora de alguns temas Mais particulares De cada uma das equipas E aquilo que tem falhado Nas equipas E aquilo que elas podem Podem melhorar Começando pelos Warriors Os Warriors que têm estado Bastante abaixo Do seu normal E daquilo que nos habituaram Durante a temporada Portanto Muita coisa tem falhado Nestes Warriors E muita coisa Terá de melhorar Para eles Conseguirem entrar nos eixos E poderem vencer Esta série Eu acho Eu queria aqui destacar Duas coisas Que têm falhado Nos Warriors E que estão relacionadas Uma é um ritmo de jogo Esta série tem sido De jogada Ao ritmo de jogo Que convém Aos kids Os kids Desaceleram o jogo Vão a andar Para o ataque Fazem ataques longos Gastam o relógio Até ao fim E lançam nos últimos Segundos de ataque Portanto Os Warriors Não conseguem entrar No tipo de jogo Que eles mais gostam De transições rápidas Jogo rápido Ataques rápidos Um jogo com velocidade Um ritmo de jogo Elevado Não tem sido assim Esta série até aqui E os Warriors Têm ressentido disso Não têm conseguido Entrarem num ritmo Ofensivo No ritmo ofensivo Que eles mais gostam Relacionado com isto Uma das razões Porque os Warriors Também não têm conseguido Entrar nesse ritmo De jogo Para além dos Ataques dos kids E para além do que os kids Têm feito Para baixar o ritmo De jogo Outra questão É os ressaltos Ofensivos O Tristan Thompson Principalmente Entra sempre No ressalto ofensivo Os kids Têm sido muito fortes Nas tabelas E isso obriga Os Warriors A serem calculosos Na tabela defensiva Obriga-os A irem Ao ressalto Os jogadores Do perímetro Dos Warriors Que muitas vezes Saem para o ataque Em transições rápidas Os Warriors Gostam muito De ganhar o ressalto E colocar Imediatamente A bola Num jogador No perímetro Num jogador Numa posição exterior E começar logo O ataque A partir daí Eles não têm conseguido Fazer isso Porque esses jogadores São obrigados A ir ao ressalto A ajudar nas tabelas E depois Eles perdem Nessas transições Rápidas Portanto Essa para mim É uma das coisas Que os Warriors Têm que fazer Para tentar Dar a volta A esta série É tentar Sempre que possível Subir o ritmo de jogo Conseguirem Se calhar Vão ter que arriscar Um bocadinho mais Nas tabelas E começar a tentar Sair mais rápido Para contrariarem Esse ritmo Baixo dos Cavs Costa O que é que tu achas Que estes Warriors Têm mais Para melhorar E o que é que Um ponto Que tu destaques Que eles têm Obrigatoriamente Que melhorar Para dar a volta Eu ia pegar No que tu disseste Mas então Vou definir Esse ponto E depois Vou ao que tu disseste Ponto fundamental Para mim Circulação de bola Eu não tenho aqui Os números comigo Mas eu já tive a ler Os Warriors São das equipas Que mais passos Faziam Posso de bola No ataque E estão Com números Mais baixos Da época Isto tem a ver Com a defesa Dos Cavs Tudo isto tem a ver Com a defesa Dos Cavs Os Cavs estão a defender De forma brilhante De verdade seja dita E como disse o Andinho Estão a tirar tudo Ao backcourt Dos Warriors Estão a fazer Double teams Sempre Sempre não Mas muitas vezes Estão a negar Passos E estão a brigar Com os outros jogadores Que não os Spice Brothers Os ganhem Ganhem o jogo Marquem pontos E decidam Isto está a fazer Com que haja pouca Circulação de bola Não é que haja pouca É pouca Circulação de bola Em relação ao normal Acho que os Warriors Têm que arranjar soluções Para circular mais A bola no ataque Até porque E agora vou dando a volta Para o que tu falaste Eles não vão conseguir Fazer o jogo rápido Que faziam durante a época Que são conhecidos Como tu disseste Por fazer É o jogo que eles Sentem-se melhor Mas eles não vão conseguir Fazer isso Por causa exatamente Dos ressaltos Isto é uma das coisas Na provisão que eu falei Que é Só estava a dizer Que o Tristan Thompson E o Mosgloff Não iam jogar muitas vezes juntos No primeiro jogo Jogaram bastante tempo E estão a jogar Estão a jogar Treinar muito Entre small lineups Ou com o Tristan Thompson Ou com o Mosgloff E ia jogar os dois Porquê? Esses dois No ressalto ofensivo Os Warriors Têm bons jogadores No jogo interior Mas não têm Jogadores Que consigam pará-los Não é hipótese A equipa dos Warriors Foram a quarta equipa Na época de regular Que mais ressaltos Ofensivos O gol E isto era a partida Da série A única razão A principal razão E nós vemos Que eles investem Muito Não só Santo Thompson Que nesta série Têm 17 Ressaltos ofensivos Entre os jogos Dezessete Eles investem muito Porque isso impede Não é só por ter Mais posses de bola Porque isso impede Que a transição Ofensiva Mas uma coisa Que eu ia dizer Engraçada Em relação a isso Ó Márcio Os Warriors Têm mais 6 Ressaltos ofensivos Que os Cavs É engraçado Eles estão bem Nas tabelas Mas a questão é É como tu dizes O mais importante Que as posses de bola Extra É o que impede Deixa-me Deixa-me Já vou-te passar a bola A questão é Estes números Não impedem O que o Márcio disse Os Cavs Na tabela ofensiva Estão a ter Estão a ser determinantes Estão a impedir Transição E estão a fazer Com que haja mais Posses de bola Para o LeBron James Dribuar durante 10 segundos E reduzir O que isso Isto está a frustrar A equipa E aposto que o Steve Care Está completamente frustrado Por não conseguir Assurar o jogo E também Por não conseguir Jogar aquele jogo De transição Que eles gostam O que é que eu fazia Dar confiança A equipa Com mais circulação De bola No half court E fazer lançamentos Mais fáceis Que é isso Que não tem tido Não tem acontecido Com os Warriors Lançamentos ótimos Landim O que é que estes Warriors Têm obrigatoriamente Que melhorei Antes queria pegar Na situação do João Do que ele disse De eles não conseguirem Ser rápido Nem é só Por causa dos Ressaltos ofensivos É porque a bola Está sempre na mão Do mesmo jogador E não havendo O passo 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 As situações Do roubo de bola E sair para o contra-ataque São muito menores Porque o LeBron Não vai Geralmente Ou acaba a bola Embaixo do sexto Ou lança E ele tem lançado Muito pouco de fora Tem lançado cada vez menos Desde o primeiro jogo Até agora O que faz com que Os ressaltos Sejam todos curtos Tal facto do Moskov E do Tricia Estarem lá E obrigarem os jogadores A não correr Ou seja Isto era interessante Se o Skev Se tivesse o Kyrie E Conseguissem forçar Mais turnovers vivos Em que a bola Saísse mais O Kyrie também É um jogador Muito de isolação Mas a bola Não ficava Tanto tempo Na mão do LeBron E o LeBron Geralmente É esperar Ver o que é que se passa E ou faz um passo Daqueles bala Para o jogador Que está sozinho Para ele lançar Ou então penetre E acaba lá em baixo Ou seja Se querem fazer turnovers Têm forçosamente Que lhe tirar a bola Das mãos E sendo a Baltimos Isso vai acontecer Mas não vai acontecer Por exemplo Como aconteceu em Chicago Que ele andava Não conseguia ter a bola Nas mãos Contra os próprios Contra os próprios OX Também andava assim Um bocadinho Atrapalhando o cuidado Da bola Mas na minha opinião A série E nós falamos muito Do backcourt É muito sexy Dizer É para o Clay E o Stephen Curry Não conseguem jogar Não conseguem Lidar com a agressividade E agora Vê-se que Splash Bros Não conseguem fazer Aquilo que fazem Durante a bola Isto é muito Por culpa do fundo de corte Somente o Sr. Andrew Bogat E este para mim É o principal Nós vemos o Andrew Bogat No ataque E nós falamos muito O Andrew Bogat Na defesa Nós vemos o Andrew Bogat No ataque A receber o Liupos E já não é primeira Na segunda Na terceira Ou embaixo do sexto Em posição fácil Para marcar E a passar a bola Para o lado A passar a bola Para a linha Três pontos A passar a bola Para trás Ou seja Esses jogadores Do frontcourt Se não forem Ameaças Nenhumas E nós já Ontem vimos o David Lee A entrar E a meter completamente Os Cavs em xeque Porque ele é um jogador Que com a bola na mão Não entra em pânico Ele recebe a bola Vira-se para o sexto Vê o que é que se passa À volta dele E joga Passa muito bem Exato Passa a bola É um jogador que não entra em pânico E é um jogador que obriga A defesa dos Cavs A ser honesta E a não mandar tudo para cima Dos bases E é isso que acontece Passa a bola para o Damon Green O Labrante está no meio do campo Vem ter comigo Queres lançar? Lança E Guadala A mesma coisa Erickson Barnes A mesma coisa O Bogat Estão a fazer ao Bogat O que o Bogat fez a Tony Allen Que é Queres jogar? Corre Corre para aí Faz bloqueios Faz o que tu quiseres Quando se rebeja a bola perto do sexto Como tu não vais lançar Pá Vamos ver o que é que vamos fazer com isto E o engraçado Mais David Lee Diz? Mais David Lee Para os Warriors É assim É perigoso Mais David Lee Também É perigoso Eu acho Mas no ataque Ontem ficou claro Que o David Lee É o melhor jogador interior Dos Warriors A desfazer do bloqueio E a rolar para o sexto Certo Certo O que acontece É que eles atiram Toda a gente Para o Curry E para o Thompson E depois Quando eles soltam a bola Para os interiores Os jogadores interiores Não estão a fazer nada Com ela E o David Lee Ontem Soube o que fazer E ora ia para o sexto Ora assistia Se vinha à ajuda E o ataque Aquilo que estava a falar De haver mais movimentação de bola Com o David Lee Houve mais e melhor Movimentação de bola O David Lee É um bom saco a rolhas É depois no outro lado Do campo Obviamente O David Lee É um bom saco a rolhas Eu nesta série Eu não trocava já de início Porque acho que Estar a mudar a estratégia já A estratégia não tem corrido Tão mal quanto isso O problema é mesmo no ataque Na defesa A estratégia tem corrido Do Lebron E pá Deixava ele fazer O que tem que fazer Porque os Cavs Têm jogado E está Está no headline Mas os Cavs Não têm conseguido Nem manter Esta maneira de jogar Durante o jogo todo Nem têm feito Grandes Fora ali Este último jogo O jogo 3 Foi claramente Os Cavs o jogo todo Não têm conseguido Ter uma eficiência Um ataque Eficiente A nível consistente Minuto Após minuto Após minuto Período Após período Após período E o David Lee É bom Porque o Kyrie Irving Desapareceu Ou seja O nosso receio Era que o David Lee Fosse explorado No pick and roll Porque o David Lee Traz-se-o cá para fora Mete-se-o numa ilha E agora deixa-se o David Lee Cá fora Com o Kyrie pela frente E vamos ver o que acontece Sem Kyrie Porquê que ele não joga mais? Porque Eu digo Porque Porque o 3x Abusa Se o Draymond Green Tem dificuldades Em segurar O Thompson Na tabela Então o David Lee Coitadinhos E vi isso ontem E vi isso ontem Porque bastava Por a mãozinha Para o lado Mas eu acho Mesmo Apesar disso Eu acho que o David Lee Devia fazer mais minutos E eles vão precisar Dos minutos dele No ataque E precisam da participação Dele no ataque Para melhorarem A rotação de bola Flávio O que é que estes Warriors têm Mesmo que melhorar? Eu acho que de facto Aqui A estratégia Que eles optaram No primeiro jogo Acho que Foi a que Aparentemente Deu melhores resultados Acho que gostaria De ver Que essa estratégia Pudesse ainda Voltar A dar aqui Alguns frutos Acho que de facto A utilização Do David Lee Neste segundo jogo Foi aqui Neste terceiro jogo Peço desculpa Foi algo Que se notou Aqui Foi o que vocês falaram Que de facto Mostrou aqui Algo mais Mas não acho Que seja A minutos Muito longos Acho que é Entradas Que ele pode fazer A diferença E de facto Contradir Aqui todo o trabalho Que também tivemos Do próprio Tristan Thompson De facto A nível de ressaltos É um jogador Muito eficiente E que de facto Pode causar aqui Ainda mais alguns problemas Acho que de facto O que não é melhorar É voltar ao nível atual Que é o lançamento exterior Dos Dos Flash Brothers De facto Não tem estado A resultado Da melhor forma Mas de facto Isso também é muito O que também já falámos Que é a questão defensiva Por parte dos Cavs Acho que Não tende aqui O Curry Nesta forma Temos um De La Vadova Que nem sempre Fazendo A questão defensiva Da melhor forma Atrapalha Digamos assim E ao atrapalhar Já está a fazer Um bom trabalho E de facto Tem-se mostrado isso E depois É aquela superação Também que é conhecida Também pelo Curry Que mesmo Tivemos agora Um último lance Espetacular Que quatro jogadores A saírem a ele E ele consegue Acho que é este tipo De lançamentos E esta motivação E se calhar Não digo que ele esteja Aqui com alguma Quebra de confiança Também vimos isto aqui Antes do jogo 3 Que ele até foi questionado Sobre isso Que no aquecimento Ele mostrou alguma Linguagem corporal Negativa Por ter Estava falhado Demasiados os lançamentos E o que é certo É que depois no jogo Isso Voltou a acontecer Ele teve a motivação Novamente em baixo E os lançamentos Acabaram por não surgir Eu acho que De facto Que foi aquilo Também já falaram Defensivamente As coisas não estão A correr tão mal O que está a correr mal É mesmo esta questão Do ataque E acho que eles melhorando Significa um bocadinho Já não digo muito Mas melhorando Temos visto Que os jogos Até têm tido Bastante equilíbrio Ao nível de números Acho que tem sido aqui Alguma questão De turnovers Outro tipo De questões Que podem ter decidido Esta diferença De poucos pontos E acho que melhorando No ataque Eles conseguem Aqui pode faltar Para conseguirem As vitais Até o final O problema de confiança Do Curry É o de Alevadova Achei engraçado Antes do jogo Não Antes do jogo não Até o terceiro período Vi aí 3 ou 4 Pessoal Epá O Curry Desde que caiu Não é o mesmo Está a lançar assim Assado E já a fazer desculpas E assim de repente Marca 17 pontos Ou 18 Tripla-se Tudo aqui ao lado Então Caiu Estava a doer Durante o jogo todo O problema de confiança Do Curry Acabou ontem É Estava a doer Estava a doer o jogo todo E depois deixou doer Agora no final Epá João Saraiva Para terminar Aqui os Warriors Não que tu gostasses Que eles melhorassem Tu estás a torcer Porque eles não melhorem nada E continuam a jogar Assim tão mal Mas o que é que eles Precisavam de melhorar Em primeiro lugar Também não ficava triste Se eles ganhassem a final Eu por acaso Até gosto bastante Do Steph Curry Pronto Ele e o Steve Curry Participam na equipa dos Bulls Ganhou os meus Jazz As duas finais E por esse motivo Acho que era Bom dar-lhe uma derrota Mas pronto Naturalmente Queria Gostava mais que calhar Ser o Cleveland A nível dos Golden State Acho que já tocaram bem No ponto do David Lee Acho que é um jogador Que ofensivamente Traz outras coisas à equipa E Golden State Está com problemas Ofensivos Brutais Eles durante a época regular Tinham um Ofensivo rating De 111.6 Marcavam 110 pontos Por jogo E neste momento Nas finais Estão com 101.5 De ofensivo rating E 97.3 Pontos por jogo Sendo que já tiveram Até dois prolongamentos Para completar Os dois Em 100 jogos Os Golden State Agora nas finais Quanto aos Cavs Tiveram os dois Piores jogos Ofensivamente Dos 100 jogos Que fizeram este ano todo Que é só para vocês verem Eles nunca tinham Ficado abaixo Dos 60 pontos Ao fim de três períodos Em nenhum jogo Da temporada E agora ficaram Em dois jogos Consecutivos E mesmo assim Têm um rating Ofensivo Melhor Que o dos Cavs Sim Sim Descrito daquele Prolongamento Do primeiro jogo Que os Cleveland Foram E tiveram Ontem Não tem Perto Mantiveram Não tem Não tem Os horas Marcaram 37 pontos Na primeira parte Que eles Em 18 ocasiões Nesta temporada Marcaram 37 Ou mais pontos No período Aliás O Cleveland Sozinho Já marcou 37 pontos No período Exatamente Agora A nível do David Lee Ainda Pronto Fala-se nas questões Dos ressaltos Fala-se De ele ser Explorado A nível defensivo Mas A defesa A equipa Dele está bem É uma questão De balanço Ou seja Se eles precisam Mesmo De atacar melhor Acho que ele deve Jogar mais Ele jogou 13 minutos Neste jogo Marcou 11 pontos Em 88% TS Ou seja Foi brutalmente Eficiente Com ele a jogar Os Golden State Reduziram 13 pontos De diferença Portanto Acho que pode passar Por aí Uma boa solução De resto O Steph Curry Tem de ser mais Consistente Na produção Neste último jogo A primeira parte Foi horrível E de repente Ele parece melhor Jogador de sempre No último período Está quente Está quente Começa sempre a cair Agora Também O Steph Curry É que tem que Fazer jogadas Diferentes Para ele conseguir Um espaço Diferente Para lançar E ainda Ninguém Tocou neste ponto Mas eu acho Que o Green Tem que melhorar A certo ponto A sua prestação Eu sei que ele Está a defender Muitas vezes O Lebroni Não é fácil Mas também É um jogador Que está a contribuir Muito menos Na pontuação O lançamento Dele não Não está a cair A nível A nível de ressaltos Também está a contribuir Em um minutos Para ver se ele Começa a encarrilar Porque ele ali Não está a defender Ninguém O Tristan Thompson É cego Ofensivamente E basicamente A missão dele É fazer um box-out E não sei se Chega E não está a ser eficaz E não está a ser eficaz Nisso Ou seja E vocês veem O Dremon Green E é isso que ainda Não tocámos Completamente frustrado Qualquer coisinha Reclama com o Jarvis Mete as mãos na cabeça Chama nomes Manda Ou seja Não é de agora E não é só Ofensivamente Com o Triple Eu acho que Tem muito a ver Com o que está a fazer Atrás na defesa E ele sem ter uma pessoa Para agarrar E para dizer Olha vai parar aquele Vai parar o outro Eu acho que ele perde-se Um bocadinho Porque não está a contribuir No ataque Porque está a lançar Pessimamente E não tem confiança Para ir lá para dentro Porque os bigos São muito grandes Dos Cavs Como também Chega cá atrás E acha-se um bocado Inútil Porque quem está Com os assignments Mais complicados É o Erickson Barnes E o Igor Dalla E o Green Tem visto muito pouco Labrante pela frente Bem Passando agora Para os Cavs E a equipa de Cleveland Vocês acham que É possível Melhorar alguma coisa Ou esta equipa Já está Eles não têm sido A equipa mais Mais eficaz Mais eficiente Eficazes têm sido Não têm sido Eficientes Mas eles estão Severamente limitados Estão com tudo O que já falámos Com uma rotação Muito curta Com muitas ausências Explosionados Portanto É possível Esta equipa Melhorar alguma coisa É possível fazer Alguma coisa melhor Ou eles já estão No limite Das suas capacidades E vai ter que ser Assim Nesta luta E tudo Difícil E tudo Feio Mas Aguerrido Até ao fim É possível Melhorarem Alguma coisa E se sim O que é que Podem O que é que Podem melhorar Os Cavs Estão um bocadinho No redline Estão a seguir O gameplay Na risca Negar a bola Ao Curry E quando o Clay Agarra a bola E tenta fazer Uma contração Cair tudo em cima dele Vocês viram E não é De agora Desde o jogo 2 As breakdowns Que andam a fazer A partir do momento Que o Curry Fica sem bola Volta a ter a bola Muito mais tarde Quando faltam 5 6 segundos Para acabar O tempo No mercado De 24 segundos O que eles têm Que fazer E o que têm Que fazer Eu acho Que para Para os Cavs Serem campeões Tem que aparecer Aqui um vintage game Do J.R. Smith Ou do Mike Miller Ou do James Jones Só precisam de um Acho que é isto Que vai decidir Se os Cavs São campeões ou não Ontem Estivemos a falar Com Estávamos a falar Lá na página E alguém apareceu A dizer O Matthew Delevadova É daquele tipo De jogadores Que ganha Finais O Mike Miller Não é um tipo De jogador Que marca Finais E nós esquecemos Que o Mike Miller Contra a Jocloma A City Thunder Entrou em fogo E marcou-se É triples O lá que foi O James Jones A mesma coisa E já fez isso Também nas finais Quando ele ainda era Vivo É Exato É como andar de bicicleta Como costumo dizer É só preciso Uma vez É um cadáver Do Mike Miller Conseguires Um jogo Que te basta Mas é que nós já dizemos isso Do Mike Miller Há dois ou três anos Ah o Mike Miller Ele já não cumpri Ele é velhinho Ele vai ter que ser enzumado Para poder fazer um jogo O Shane Batier É que é o nosso Shooting forward E nós não queremos cá As múmias Do James Jones E do Mike Miller Eles precisam E os queres Para serem campeões Honestamente É seguir este game plan Tentar com o Deleva Dove Ou o Lebron Tristan Thompson Não rebentem Porque isto aqui Está complicado Em termos de Carga física Porque o jogo É muito trapalhão Mas atirarem-se Para o chão Irem Carregarem as tabelas Ofensivas Fazer isso tudo Custa muito E eles têm Desmoronado completamente Nos últimos períodos Isso é muito reflexo Do cansaço Que têm visto Mas na minha opinião Para os queres serem campeões Tem que aparecer O vintage game De um jogador desses Só precisa ser um E com três Ou quatro triples Ou cinco Conseguem resolver isto Se esta linha Se mantiver Não me admirava Que estivéssemos A fazer o programa E que fosse Completamente o oposto Mas também acho Que não podíamos Tirar os queves da mesa Porque já provaram Que não vieram As finais para passear Só não percebo É porque é que não falaste No Perkins Porque aí não pode ser O Perkins Ah isso é Olha Quando há dois países Com bombas atómicas Não se manda à primeira Porque sabe-se Que isto é Estás a perceber E o Kendrick O Perkins É aquela arma Que toda a gente sabe Que está lá Mas ninguém quer tocar Porque Flávio Podes pegar já tu Nesse Nesse O que é que Aquilo que esses queves Podem melhorar Esta exibição do Perkins Eu acho que de facto É isso mesmo Nós a olharmos Para cada um Dos jogadores Aqui principais Da equipa Temos um labirante A fazer o seu papel Fazer quase 50 pontos Por jogo A olhamos para os restantes O Mozgov Também está a fazer Uma exibição muito boa Acho que Está no nível Acho que nós não conseguimos Aqui Olhando para cada um deles Apontar algo mais Que ainda poderiam fazer Acho de facto Aqui É esta questão De eles ficarem Manterem-se saudáveis Acho que é o principal desafio Porque tem aqui de facto Um desafio muito exigente Tem uma rotação pequena Que vai exigir Desses mesmos jogadores Muito trabalho E muitos minutos E acho que o principal desafio É manterem-se saudáveis Para conseguirem aguentar O que vem do outro lado Dos Warriors Que é muita gente E esperamos nós Até para o sucesso Dessas finais Que eles venham aí Em grande força Acho que de facto É o principal desafio É mesmo Manterem-se saudáveis E acho que isso Vai ser mesmo decisivo Porque se uma daquelas peças Que já está tão espremida Cai Eles não têm mais Do que pode ser Esta questão Que o Lani falou Perderem um jogador Destes que já estão agora E um jogador surgir Do banco Para fazer esse complemento Em grande forma E consigam assim Levar a equipa A bom rumo Mas eu acho que de facto É o grande desafio É manterem-se saudáveis João Saraiva O que é que Os queves podem melhorar Se é que podem melhorar Alguma coisa Ou já Ou é aguentar Até o que quiser É o Labrano Fazer um jogo De 60 pontos Não Acho que ele já fez Pontos suficientes Acho que devem carvar Mais a bola no posto No parkings Não estou a brincar Acho que já tocaram Nos pontos quase todos Em relação ao Mike Miller E ao James Jones Eu duvido que eles Surjam com um jogo Muito grande Porque apesar de tudo Os Golden State Estão a defender o Lebron Às vezes muito No um para um Eles estão a deixar O Iguadala Tentar tapar Às vezes o Green Pronto Menos Mas às vezes também aparece E eles estão-se a focar Também em manter-se Nos lançadores Eu tenho visto muitas vezes Os lançadores sozinhos Dos jogadores falados Eu acho que Se há um que pode dar Um contributo melhor É sem dúvida O J.R. Smith Que é o que cria melhor O próprio lançamento Já vimos nos playoffs Por exemplo No jogo 4 contra o Chicago Cleveland estava a fazer Um jogo mau O Lebron estava a fazer Um jogo horrível E de repente surgiu O J.R. Smith E ele é que pôs Os Cleveland De volta no jogo E depois pronto É questão que já falaram Do cansaço Neste momento Por exemplo O Lebron está a jogar Acima de 47 minutos Por jogo E é uma emoção brutal Ou seja Ele tem 42% dos pontos Da equipa 25% dos ressaltos 52% das assistências Participou em quase 70% Dos pontos De Cleveland É esperar Que ele não rebente Ele tem durado Pelo menos 3 períodos E tal Ele tem estado A grande nível Depois já balança Mais um bocadinho E o Dele Vadova Ver se ele aguenta Correr atrás do Curry E tentar limitá-lo Às vezes também É possível até o Dele Fazer um bom trabalho Defensivo Se o Curry tiver Mesmo nos dias dele Não vale a pena Pronto Isso acontece Contra as maiores Estrelas da NBA A estratégia É o Dele Vadova Faz um grande jogo Como fez ontem Depois está Dois dias Nos cuidados intensivos E no dia a seguir Faz outro grande jogo Ou então Atira-se para cima Do joelho de alguém Antes de falar Antes de falar Falar nisso Vocês viram Ontem Eu não sei Se passou Assim despercebido Mas no Twitter Não passou Vocês viram Quando o Dermon Brain A certa altura No jogo Faz um bocadinho Mais agressivo Ao Dele Vadova E ele vingou E passou-lhe uma rasteira Olha João Vou-te dizer uma coisa E não Eu sei que tiveste Visto Ele não é um jogo sujo Ele não é um jogador sujo Mas as coisas Continuam lá Como foi Estiveste fora No feriado Quando voltaste A página E abris aquilo Vai ser uma surpresa Daquelas Ainda bem que falas Desse post Porque eu estava A precisar do Enforcer O João Normalmente É o Enforcer Mais polite Que existe lá Na NBA Faz Portugal E eu estava A precisar do Enforcer Para isto mesmo E por mais pronto Quando chegaste à página Talvez Do que é que nós Estamos a falar Ora bem O que é que os cabs Eu acho que os cabs Têm para onde melhorar É o seguinte Eu não sei se vocês repararam No jogo 2 O final do segundo período Parece já bastante longe Mas já vos explico Os Warriors foram A sua tradicional E preferida Small ball Line up Com o Green A center E o David Blatt Não teve medo De manter O Mozgov Dentro de campo E o Mozgov Abusou Literalmente a palavra é essa Abusou Da small line up Eu não percebi Por exemplo No final desse jogo Porquê que não voltaram A isso E porquê que não voltaram A fazer isso muito Durante o jogo 3 Porque o Mozgov É um jogador Que defensivamente Não perde Não é a mesma coisa Em termos de troca E de capacidade De defender guards Como o Tristan Thompson tem Mas o Tristan Thompson É um bom defensor Consegue fazer Boas trocas Mas não é muito eficaz Porque acaba sempre Ser abusado também Pelos bases adversários O Curry já mostrou isso Na tabela defensiva É muito grande Por isso ressalta bem E na tabela defensiva Também é bom ressaltador Não é a besta Que é o O Tristan Thompson Mas não Estou assim tanto Como isso Eu acho que o Mozgov Poderá jogar mais Em momentos decisivos Para obrigar Os Warriors A recuar Nas lineups Preferidas deles Em termos de Spacing Por mais pequenas Ontem vimos O Mozgov A fazer aquele Contexto Ao Green Quando ele penetrou Porque o Green Está lançado Tão mal de fora Que ele dá-se Ao luxo De ficar embaixo Do sexto À espera dele Porque o Green Não vai Ao lançar e falha Vou entrar com ele Exatamente A questão é O Mozgov É um jogador Que pode ser importante Para os Cavs Nesse sentido E um melhoramento Podia ser Na minha opinião Um melhor aproveitamento Por parte dos minutos Do Mozgov Que está a jogar Há muito menos tempo Com o Tristan Thompson Eu compreendo E acho que a partida Seria lógico isso Mas pelo que eu tenho Assistido nestas finals Eu acho que o Mozgov Podia ter mais minutos O J.R. Smith O J.R. Smith Está a ser defendido Como nunca foi defendido Nestes play-offs A prestenção Porque Apesar de vez em quando Apesar de vez em quando Apanharmos o Leandro Barbosa A defender-o Que não sei O que é que o Ronald Adams E o Steve Kerr estão a pensar A pôr o Leandrinho Que não defende A própria sombra A defender o J.R. Smith E depois a gente vê Tríplos a cair Vão reparar ontem Quando é que estavam a cair Os tríplos do J.R. Smith O J.R. Smith Não sei se vai conseguir Ele diz que gosta De lançamentos contestados Mas ele não está a ser De lançamentos contestados Ele está a ter o defesa A respirar para cima dele Quando ele está a lançar ao sexto E isso também é uma questão É uma questão importante E não sei o que é que o J.R. Smith Pode acrescentar A não ser Se o Lebron conseguir encontrar Open looks para eles Opa Melhorar O Lebron James E vou ver Ainda mais Os seus companheiros O Lebron James tem 107 lançamentos Tentados em 3 jogos Isto é um absurdo Eu sei que tem sido E eu defendo isso Tem sido Depende mais Depende mais Dos olhos do que dele Exatamente Exatamente Isto tem sido Estratégia Mas é preciso Contrariar isso Eu não acho Que o Lebron fazer 30 e Neste caso São 30 e quê 34 ou 35 lançamentos São 35 lançamentos Vou interromper Não sei se vocês viram A entrevista Dele com o Dwayne Wade No final do jogo Eu disse que era obrigado O Dwayne Wade Entrevistou Para a ESPN E foi uma entrevista Quem nos estiver a ver Se não viram a entrevista Vão ver Foi uma entrevista Em que o Lebron É uma entrevista muito honesta Em que o Lebron fala muito honestamente Sobre esta série E é uma entrevista Acho que É raro ver um jogador Assim se falar tão honestamente Às vezes com os jornalistas Não sei se era por ser O Dwayne Wade Mas ele falou muito abertamente Sobre a série E ele disse isso Mesmo ele disse Isto é fora do meu Estilo de jogo Ele disse que estava Out of character Que ele não gostava De fazer isto Lançar tantas vezes E não envolver os outros Mas que ele não tinha escolha Que Exatamente E acrescentou ainda E disse que Os 37 ou 30 e picos Lançamentos dele Não são a mesma coisa Do que os 30 e tal lançamentos De outros jogadores Por exemplo como o Kobe Ou o Carmelo Que chegam ao ataque Cartucho E querem E querem fazer Os 30 e tal lançamentos Eu não vejo disso É um contexto muito diferente E muita gente Com uma arma de arremesso Mas acho que O Lebron nisto Tem um passo completamente Porque ele não Ele quer envolver Não envolve É porque não lhe estou a dar isso Mas eu compreendo isso O que eu estou a dizer Em termos do que os Cavs Podem melhorar É essa a pergunta Os Cavs podem melhorar Na tentativa de Fazer com que o Lebron Lance menos vezes Porque o Lebron Marca lançar 35 vezes por jogo Não é bom Não é bom Não é possível Eu acho que E depois não é só isso Lançar 35 vezes E ter que ser ele Iniciar a offense Ele está a ser Completamente massacrado Fisicamente Agora vocês dizem Ah esperemos que ele não reventa O Lebron não vai reventar É verdade que ele já tem 30 anos Mas ele ainda tem 35 vezes 30 anos É um animal É um animal físico Há o problema das câmeras E olha que ele ontem já estava Com as pernas de casa E já estava a fazer a massagem Que ele ressentiu-se Eu posso estar enganado Eu acho que ele não vai reventar Fisicamente Eu acho que a equipa A equipa tem que Tem que tentar O David White tem que tentar Encontrar soluções Para fazer Para contrariar Esta estratégia Dos Golden State Que é isso que se faz Ajusta-se Para tentar Mudar a questão Eu acho Eu acho sinceramente Que do jogo 1 Para o jogo 2 Houve mais A tentativa De dar Diferentes situações Ao Lebron Do que realmente Um ajuste Por parte Dos Cavs Se os Warriors Voltar A storyline Do primeiro jogo Em termos defensivos Vamos continuar A ver isto E acho que Os Cavs Vão ter mais dificuldades Se tiver que ser assim Muito bem Para terminar Eu queria só Eu acho que não há muito Por onde os Cavs Possam melhorar De facto Eles É difícil Pedir mais A esta equipa Acho que O que eles têm feito Tem sido sensacional O que este grupo De jogadores Se nós andássemos Para estes jogadores Se nos dissessem Há alguns meses Atrás Que estes jogadores Iram estar nas finais Da NBA E a fazer o que Estão a fazer Eu acho que Ninguém acreditaria Portanto É difícil pedir Muito mais A este grupo Se tu disseste meses Eu dizia uma semana e meia Sim Eu estava a ser Simpático Eu estava a ser simpático Mas se dissessem Há duas semanas Antes das finais Que eles iriam conseguir Fazer isto Se calhar Ninguém Ninguém acreditaria Portanto Eu acho que é difícil Pedir-lhes muito Muito mais Mas se há Uma área Em que eles também Podem melhorar Acho que é nos Ressaltos defensivos Como falámos Eles estão a ganhar Para o Curry Essa área Essa área Que eu iria dizer-vos Para tentarem melhorar Para terminarmos Últimos Últimos Pensamentos Notas Desabafos O que quiserem Cada um João Para terminarmos Espero que tenhas gostado De estar aqui connosco João de Saraiva Espero que tenhas gostado De estar aqui connosco A bater Umas bolas Para terminar Últimos Últimos pensamentos Sobre estas finais E sobre o que O que nos espera Ainda daqui para a frente Sobre estas finais Eu acho que Durante o Durante o Triple-duplo Ficou praticamente Tudo dito Eu espero que os Cavalier Se consigam ganhar Acho que era Dos campeonatos Que me dava mais gozo Ver o LeBron ganhar Até mais do que Do que em Miami Até porque Cleveland é uma franchise Que eu Eu particularmente gosto mais Eu não sou Grande fã de Miami Também não desgosto Mas não é das minhas favoritas Ouvir o dono dos Cavs É muito simpático O dono dos Cavs É um gajo muito porreiro Nem é por aí Mas gosto mais De falar com Com fãs dos Cleveland Do que propriamente Dos Miami É mais por aí Agora A nível Eu vou fazer piadas sobre isso Não são portugueses Portanto Não antes está nas vossas páginas Mas A nível depois Do que acontecer nas finais Acho que as pessoas Não devem cair no erro De falar demasiado mal De quem perder Ou seja Se o Steph Curry Eventualmente não conseguir Encontrar o seu jogo E se ele perder Ele não deixa de ter feito Uma excelente temporada Não deixa de ser um grande jogador Que ganha um MVP Que foi merecido Como se o LeBron perder Também não deixa De ser um dos melhores jogadores Do momento Se não o melhor E acho que as pessoas Não se devem deixar Influenciar para esse resultado Só para finalizar Quando os meus Utah Jazz Estiverem nas finais Se me quiserem convidar Outra vez Aceito com todo gosto Triple duplo Season 19 Com o Miquel Ligual Com o Método Landim Fica desde já marcado Quando os Utah Jazz Estiverem nas finais Da NBA Ou quando Ou se Foram às finais Tais convidados Vão para participar Ó João Que seja uma rendição Dos clássicos Com os Bulls Epá Eu gostava Sinceramente gostava Até porque ficaram As duas bem atravessadas Eu gostava realmente Ganhar os Bulls A minha final de sonho Era a gente Vingar Vingar Essa Costa É contra qualquer um Pois é complicado Porque a seguir O score começa a ficar Maior Para vingar Pois é complicado Olha Antes irmos A essas finais De 2019 As deste ano Costa O que eu vou fazer O único pensamento Que eu vou ter Porque já falamos Sobre muita coisa É basicamente Um cumprimento Um cumprimento especial Para Andrew Iguodala E Matthew Delevadova Há muitos jogadores Que estão a jogar Muito bem Mas estes têm sido E o Lebron A gente sabe o que está a fazer Mas estes têm sido Os heróis improváveis De cada um dos jogadores O Dele fez um jogo ontem Que ninguém esperava Como é óbvio E tem sido um herói A defender O Stephen Curry E o Iguodala Na minha opinião Tem sido o melhor jogador Dos Warriors Para além de ter A responsabilidade De estar a defender O melhor jogador do mundo Durante muito tempo Tem contribuído O que pode Porque ele não é Assim tão Tão dotado Ofensivelmente Mas também não é Um jogador cego Tem sido incrível Tem sido incrível E tem sido O contributo dele A partir do banco Para os Warriors Tem sido incrível Quer um Quer outro Acho que merece Um destaque Por serem jogadores De serem roleplayers Que estão a ter Grandes contribuições Nas nossas finals Flávio Vamos ter hoje Pelos eventos finais Eu acho que Só fica chateado Agora neste último jogo Foi não termos um prolongamento Acho que era Era bom Ele vinha Vinha tendo aqui Sempre todos os jogos Um prolongamento E isto podia ser assim Que era mais uns minutos De jogo Os próximos próximos Até ao fim Só todos Com prolongamento Como os últimos Dois minutos Só duraram 21 minutos Corridos Tu querias mais Mais outros 21 minutos Exato Sim Também é assim Mas é para jogarem Não é só para jogarem Só uns Como foi os Cavs No primeiro jogo Que eles resolveram Não queriam jogar mais Mas para até isso Acho que para compensar Os maus play-offs Que tivemos Na minha opinião Acho que agora Era todos os jogos Com overtimes Mas sim Acho que o facto Já destacaram Acho que o De La Vadova Só por este jogo Já merece aqui Uma honra Destas finais E vamos esperar Que os Warriors Consigam Aumentar o seu nível Para termos aqui Eu A minha Se lembra Eu fui o único Que apostei em 7 jogos Portanto Espero que eles melhorem E que isto há 7 jogos E depois aí Vocês vão ter todos Que me pagaram o jantar Um dia por semana Flávio O Sábio Se for a 7 jogos Cá estaremos na próxima semana Para fazer a televisão Desse jogo 7 Mandim Eu vou discordar Ali do João Desculpa lá João Mas eu não dou Eu não dou passos Aos Golden State O Lebron e os Cavs Estão de parabéns E para mim já tem um passo Este ano Depois do que fizeram Nas finais Acho que Só uma pessoa Muito de má fé Com as limitações Todas que os Cavs têm E eu ainda Continuo a achar Que os Golden State Vão sair por cima Mas acho que só uma pessoa De má fé Ia denegrir Ou ia rebaixar O que os Cavs fizeram O que o Lebron Fez nestas finais Pelas comparações Mas etc Mas porquê que Estás a discordar comigo Que eu não me persuadi Acho que era Com o outro João Com o outro João Desculpa Saraiva Já os Golden State Como representantes E sobre os eventos Do Oeste Que a minha equipa Também anda por lá Embora andando no fundo Depois da época Que fizeram E depois de tudo Que os Golden State Na minha opinião Só não vão ser Crucificados Porque ainda são Os good guys Da liga E não são uma equipa Que polarize As opiniões das pessoas Ou as pessoas gostam deles Ou estão na Ah são uns Os guias porreiros Mas na minha opinião Os Golden State Se deixarem Este ovo Passados entre as pernas Às quedas Derrotas E daquelas coisas Mais improváveis Que eu vi Uma equipa Que demole Como demoliu O ano inteiro Não Peço É uma palavra Muito simpática Para aquilo que eles vão levar Durante o verão Na minha opinião Tanto dos críticos Como dos fãs O meu objetivo Não era dizer Que eles não deviam Estar melhor nas finais Não, não Eu compreendo O que é que tu diveste De não criticar Mas acho que os Golden State Podiam fazer muito mais E acho que é um final Tão anticlimático Para uma época Tão histórica como foi Acho que era Daqueles plot twists Daqueles plot twists Como eu disse no Twitter Há uns dias Acho que foi ontem Antes de ontem Os Golden State Estão a fazer As minhas previsões Parecerem idiotas E eu não gosto muito Não gosto muito disso Honestamente Nem eu Nem o meu Pessoal Que andava a dizer Em 6 ou em 5 Ou é facilmente Ou não Com mais ou menos dificuldade Vai ficar a acabar Sim, olha Deixa-me dizer Deixa-me dizer que Se há uma coisa Que eu acho que já aprendi Nesta série Não fazer previsões Sim, é que tudo pode acontecer Nesta série Portanto, boa sorte Para as previsões Porque eu não vou arriscar nenhuma O que eu digo é que Venha ao jogo 4 E eu acho que tudo pode acontecer Eu estou à espera Ou os Warriors ganham por 20 Ou os Cavs ganham por 20 Ou temos prolongamento Eu acho que tudo pode acontecer Portanto, venha esse jogo Estão a ser umas finais Muito interessantes De seguir E eu espero que continuem Tão ilustrantes E tão divertidas De seguir Como até aqui Nós voltamos Na próxima semana Na próxima semana Podemos ter já campeão Se ficar decidido Até lá Ou então Podemos ter A antevisão Do jogo 7 Nós temos agora Vamos ter jogo Esta quinta-feira Temos o jogo O jogo 4 Temos depois No domingo O jogo 5 E na terça-feira O jogo 6 Se for necessário Se for a jogo 7 Será na próxima Sexta-feira Dia 19 Esse jogo 7 Portanto Na próxima semana Marcamos a encontro aqui Para discutir Para falar sobre O novo campeão da NBA Ou para Antever Esse jogo 7 Portanto vamos ver Até lá Continuem a desfrutar Destas finais E bons sextos Pessoal Até para a semana EON Legenda por Sônia Ruberti